Felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, ser uma garota querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A hora de acordar a sua linha, posso escutar aquela musiquinha, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Sobra, sobra, sobra. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o seu amor.